Quem começou a boa hora, é fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá, faz o céu e faz a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel de ele, nunca ouve, não haverá, Quem começou a boa hora, é fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá, faz o céu e faz a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel de ele, nunca ouve, não haverá, sem tópia, assem, para terminar, no seu tempo, ele o torneial, nunca achして, mas ainda não vai passar, e agora não vai passar, e agora não vai passar,